É hora de falar de uma briga em São Sebastião. A confusão foi no centro da cidade, em uma padaria. Dois clientes comeram e não pagaram. O funcionário foi cobrar e o bicho pegou. Você tá vendo as imagens aí, não é? O Clóvis colocou pra você. E agora, quem conta ainda em mais detalhes pra você é o repórter do povo, Tatuzinho. Toda essa confusão aconteceu na cidade de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Civil, por meio da 30ª Delegacia, ali da cidade, a confusão aconteceu, primeiro, dentro de uma panificadora, onde dois irmãos gêmeos de 28 anos de idade teriam se recusado a pagar a conta após consumirem bebidas. Foi aí que os funcionários tentaram intervir de forma pacífica. Mas os irmãos estavam agressivos. Ali houve uma briga generalizada. Esses irmãos teriam, com uma garrafa de vidro, dado diversos golpes nesse funcionário, de cerca de 21 anos, que ficou bastante ferido. Após isso, a confusão que terminou, além de feridos, quebradeira na panificadora, os suspeitos tentaram fugir. Mas foram contidos por moradores da região até a chegada de uma viatura da Polícia Militar, que conduziu imediatamente os dois para a Delegacia para prestar esclarecimentos. Eles foram detidos pela tentativa de homicídio. Já a vítima foi socorrida para um hospital e depois levada à Delegacia para prestar depoimento. Agora, os agentes da 30ª DP investigam esse caso, que aconteceu no centro de São Sebastião e começou numa panificadora. Não precisava acontecer nada disso, mas está em boas mãos, está nas mãos da Polícia Civil do DF. O bicho pegou, rapaz, mas bateu com gosto, hein? Covarde também, né? Ali no chão bateu, mas bateu... Caramba!